Nossa, velho, já era, GG e partida. Aí, velho. Meu amigo. Ah, vambora, velho, vambora, na moral, não quero morrer agora não. Agora eu já caí. Ah, tá bom, vai. Puta que eu paro. Eu já caí, pô. Tá no chão já. É foda o que ele me dizia agora. Pra mim, tranquilo. Matei o amigo dele, pô. Nossa, enche de tiro, velho. Tem dois times, eles estão se trocando por si. Trinquei mais um. Ih, travou. Puta nesse celeiro aqui dentro. Achei, tá aqui dentro. Tá aí dentro, no nosso. Matei. Tava com a doze roubada também. Ah, doze roubada é boa. Ih, tem mais um. Deitei. Vai, tem mais, tem mais, tem mais. Ah, tá aí, tá aí, tá aí. Atrás do celeiro, os vini. Correu. Onde é que tá? Matei um. Boa. Tem vídeo, tem vídeo, tem vídeo. Tem vídeo, tem vídeo lá. Eu vou pegar. Dezesseis, quatorze. Ah, tem que ficar segurando isso. Porra, tem um azar. Não gosto desse jogo. Também não. Eu mato todo mundo e... Todo mundo te mata. Porra, né? Eu derrubei uns quatro negros. Só ganhei uma aqui. Vamos explicar. É que eu roubei as outras. Dá de roubar? Dá. Opa. Na real, eu derrubei um. Aí você derrubou os outros dois. Estava na minha frente. Você quer cura ou... Não, já tá. Tem mais, hein, velho. Na moral, não tem só isso não. Tinha caído. Porra, cai uns 30 negros aqui. Ô, tem um baú aqui dentro. Qual é? Rouba meu baú não. Hã? Cala. Sabo, acho que tem o gatinho. Leandro, tu tem mais bala que eu? Tu tem três? Eu tenho três? Não, tem outro mais. É, eu vi dois times se trocando tiros. É, agora que eu achei que fosse munição do sniper, eu peguei também. Tá até com dano essa escada aqui. Pra munição, olha lá. Nego não pega munição, acho engraçado isso. Eu só pego munição. Ah, aqui tem munição. Nossa. Galera, eu vou dropar um hit aqui. Pode munição, tu tem? Pode munição, tu tem? O que é? Pode munição, tu tem? Eu tenho 23. Ó, dropei um hit de precisão. De repetição, aquele que tem mira. Qual é o que é? Aqui, pô. Vem aqui onde eu tô. Tá indo aí. Peguei essa munição, vamos? Peguei, mano. Vem cá, dá pra dropar a munição ou eu dropo você, pô? Não, não, pode. Nossa, tirou um ondo, gente. Peguei um lendário. Que isso. Caralho, mano. Parecia o cara bem mais gente do que a gente matou, velho. Ah, não. Qual que vai ser? Pode ter sem arma, mano? Tá seco, tá fechando já? Mas a gente tá do lado do bagulho. Sim, mas é pra Luciano. Tem carro nesse jogo não, mano. Tem carro sim, pra você quebrar. É. Tem um revólver dourado aqui. Nossa, alguém se matou. Sim, acabei de ver isso. Olha o nome do cara. Ah, não. Cadê vocês que já tá tudo separado? Ah, tá tudo separado. Olha, tem cara aqui, ó. Caralho, vocês estão lá noites, eu tô brincando aqui, porra. Tem uma sub-machina verde aqui, se eu te colar aí com vocês. Ah, acabou. Odeio isso, cara. Acaba o meu recurso. Faz uma presente sobre lá, ó. Vai, Lisão, é nóis. É nóis. Ah, tá. Pô, eu queria assistir, mano, mas eu não consigo assistir, velho. Eu vou ter que achar no site que faz. Tá vendo bem, né? Tem uma construção. Yes. Aí, Vini, gostou da ponte? Porra, topzera, velho. Moleque nasceu pra ser construtor, hein, fi? Se a gente disse, tinha que ser engenheiro, mano, a moral. Sem na maldade. Sem na maldade. Nossa, isso tá longe, hein? Ah, não cai, não. Não cai, não, não cai, não. Ah, me trolou. Tá longe? Tá meio longinho mesmo, tio. Vambora. Fazer blitz na ponte? Blitz só dá errado. É, é. A gente viu hoje, pô. Pera aí, galera. Vou esperar o Gigi, pô. Cadê ele? Tem, tem, tem. Pô, o que agacha não é o C, se me deixa eu... Sim, mano. Nossa, bom que você lembrou. Deixa eu alterar esse bagulho. Eu não agacho, não sei. Vocês acham no control mesmo? Uhum. Dois drops, olha. Um do ladinho do outro. Ah lá, aqui na esquerda, na cidade. Susto. Ah, pera, 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 não atira, não atira, não atira. Estava trocando a parada aqui. Eles estão fazendo ponte, estão brincando de coisa que nem nós. Ah, é verdade. Deve estar assistindo o live, com certeza. Tá, quer atirar? Não sei. Os caras estão lá, puta que pode ir. Cadê os caras? Parado, velho. Aí vindo, aí vindo. Os caras estão na minha mira. Então vambora, velho. Vambora, os caras vão ter que ir embora também, velho. É, os caras estão brincando de Minecraft, vambora. Deixa os caras brincar. Depois a gente morre aí. De graça, né? Vamos ganhar, mano. Vamos começar só com um, só para aquecer, velho. Estou doido para atirar, né? Eu também estava. O MiSnipe está na cabeça dele. Não tinha jeito que os caras estão Minecraft ali, velho. É, eles estão brincando ali. Aí, a gente já está aqui perto da safe, mano. A gente só vai marcar depois as possas que eles vão ter que vir. 30 segundos, ó. Marca. Cidade à direita. Mourinho do baú. Pô, o baúzinho ali é suavão. Eles vão vir de frente para nós, mano. Tem que desfilar as paradas, né? Não tem nada. Cuidado com o mundo, gente. O baú então já está. Amor jogou com as costas também, porque eles já estão na frente. Nossa, cidade, gente. Uma mega cidade, tá ligado? Opa Cara, e aquilo ali? Olha ali em cima O cara tá lá em cima Caiu Um vai se matar Não morreu? Caralho Eu vi esse cara caindo Esse cara tava de escudo, mano Nossa, eles tão construindo muito rápido Cara Isso é uma estratégia muito bizarra Mas isso é possível? Tem limite de altura, cara Mas tem limite de altura Galera, um monte de bagulho morto lá na cidade Galera, se a gente Destruir aqui de baixo pra cima Eles caem, porra Cai mesmo, velho Vamos destruir, sua de zoeira Vamos, eles tão tentando vir pra cá, ó A gente já tem que ficar ligeiro porque daí a gente vai se expor também, mano Eles fizeram uma casa, mano Putz, um rocket launch lá, mano Nossa, e um drop vem aqui na frente Caralho, velho Deve ter acabado a parada deles, mano Certeza Por isso que eles pararam ali Não, tá construindo, tá construindo Deixa eu meter bala lá, mano Caralho, caiu, caiu, caiu Suicídio Cara, que delícia isso E os caras não morrem, mano É porque tem mais lá em cima Cara, que irado isso, cara Tem mais lá em cima Tem mais nego lá em cima, né Quero que você tem algo, não viu Vocês tem bala o suficiente pra isso? Não, 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 não Olha o aparelho O drop caiu pra fora Ali, ó, o drop, ó Vamos lá pegar? Vamos embora, gente Tem que ir pro safe, meu Caralho, velho Que merda Ah, esses caras Mano, esses daí superaram nós, velho No bagulho, velho Esses daí superaram, mano Esses aí são jogadores de Minecraft Certeza, mano Tá continuando, tá continuando, galera Caiu Vamos ver se morre direto Opa Não, foi esse cara aí, pô Ali, caiu dando tiro Ele cai, mano Ele cai atirando Cai atirando Galera, tem vida Tem proteção aqui Quem vai querer? Eu quero, mano Mas eu tô com pouco Só Não tem muita vida, não, mano Não tem muita Ah, tinha um kit aqui, mano Eu queria a AR, velho É só munição mesmo Cara, que engraçado Pega esse kit aí, Didi Alguém pega a granada aqui, ó Granada é bom, filho Pô Nossa, cara Não acredito que eu não vou conseguir sair daqui Vambora Vambora Sim, Didi, fala aí Oi? Essas daí foram as kills mais difíceis que a gente já fez Pior que eu não conto aqui pra ti, né? Não Não, ele cai É, contou no final porque ele caiu, né? Não, aquele último lá, ele contou como... Suicídio? É, suicídio Mas aqueles dois lá que a gente derrubou o primeiro Eles ficam no chão e a gente só finaliza e ganha aqui Só finaliza É, porque você não pode derrubar todo mundo junto, tá ligado? É O que eu não fiz? Não acredito que eu fiz isso O que você fez? Tô voltando pra pegar Dropei a minha... Minha AR Mentira Vai dar não, hein, Bartos? Vamos lá Nada aqui eu não resolvo Mininha inteligente Opa, aqui, 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 ó Minha frente, ó a casa aí, ó Ih, verdade Calma Espera destruir a casa Se ela não... Ela roubar Tava esperando que eu ia destruir mesmo tudo, tá ligado? Ó, derrubei o cara Tá abrindo direita aqui Agora vou destruir o cara Granada, granada Que isso? O cara não morre, cara Ah, cara, tinha uma sniper aqui, hein Tem mais um vivo ainda, né? Tem Pega o sniper aqui, time Vem da casa aí, ô Marcio Sai, sai, Marcio Sai, Murilo Sai, Murilo Sai, Murilo Dei 72 de dano Puxa, Murilo Puxa que ele tá muito, né? Matei, matei, matei Dei muito dano mesmo Que porra azul é essa aqui, mano? Olha a porra É, proteção, né? Não, não, não Outra coisa azul Esse daqui é o lança-foguete? É, eu acho que é Galera, tem uma... Tem uma dose daquela lendária aqui, mano Vem aqui, não Eu, 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 eu Eu, ali, ó Tem uma arma com mira aqui Alguém quer? Vou pegar Valeu, Didi Oh, caralho Tem um grenade launcher Eu vou ficar com o grenade launcher, ó Pegue um negócio aí E alguém... E essa sniper aqui é boa? É uma... A R com o... Ah, tá Eu peguei um bagulho aqui Mas não sei o que que é, mano É um pote azul? Não, mano Não é um pote É uma arma azul, porra Pessoal, eu aceito Vem, vem, vem Tô vendo aqui na minha frente Tá, peraí Deitei Galera, aquele muro ali na nossa frente Ali, ó Ó o murão ali na nossa frente W Sim, sim Vamos lá, coisa exigida, vem Vamos, vamos, vamos Vamos assaltar, hein Tem quantos vivos? Não sei ver isso Onze, onze Ah, tá ali, ó Tá, tá ali, ó Matou Só tem um, cara É... Lá da... Lá do W, ali, ó Do bagulho construído, ali, ó Vamos, timei Que porra é essa que eu tô atirando, velho? Cara, o cara não tá aqui, não, gente Se liga em volta aí Só tem um, velho Aham, ele deve estar escondido Vou destruir a casa, então Vou pegar o drop Olha, o drop demora meia hora pra cair Que raiva Achou, Didi? Não Acabou Ah, aquele de pegar no drop Eu explodi o cara Eu só tava atirando, velho Eu só tava atirando, mano Tchau Tchau Tchau